É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Tô gravando porra, tô gravando porra Esse é o mate sapinho, o moleque é boladão Pra você dançar piranha, escutar esse mandelão E depois desse bailão, eu já tô de pau durão Chama tos colegas, pra curtir no capão Chama tos colegas, pra curtir no capão Chama tos colegas, pra curtir no capão Esse é o mate sapinho, o moleque é boladão Chama tos colegas, pra curtir no capão Esse é o mate sapinho, tá lançando a nova moda Próxima estação, Next Station, Capum Redondo É mate sapinho, tô gravando porra Tô gravando porra, tô gravando porra Tô gravando porra, tô gravando porra Esse é o mate sapinho, o moleque é boladão Pra você dançar piranha, escutar esse mandelão E depois desse bailão, eu já tô de pau durão Chama tos colegas, pra curtir no capão Chama tos colegas, pra curtir no capão Chama tos colegas, pra curtir no capão Esse é o mate sapinho, o moleque é boladão Tenta sentar no pau durão Esse é o mate sapinho, tá lançando a nova moda Próxima estação, Next Station, Capum Redondo É mate sapinho, tô gravando porra 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 Obrigada.